O espantalho Mingau vivia no milharal espantando os pássaros, mas um dia resolveu deixar os pássaros comerem um pouquinho. Gatinhos que estavam lá na área, só que os amiguinhos deles ficaram sabendo que o espantalho deixou eles comerem. E vieram todos, por favor, seu espantalho, os nossos filhos também estão com fome, deixa a gente comer um pouquinho. O espantalho já não aguentava mais ficar aquela vida de bravo, que não dava nada para os outros, resolveu, então podem comer. E eles começaram a comer. O espantalho já chega, já chega, porque senão ia acabar com a plantação de milho. Só que o espantalho não sabia que o dono da plantação de milho estava chegando. Era o seu Joaquim, ele era um homem muito bravo e havia botado o espantalho ali para cuidar da plantação. Quando o seu Joaquim chegou, o que aconteceu com a minha plantação de milho? Os milhos estão todos estragados, só tem mais uma esliga. Espantalho, Mingau, você não serve mais para nada. Vai embora daqui! Tirou o espantalho e jogou-lhe lá no chão. Não quis mais saber. E foi para a casa dele, foi para a casa. Só que os passarinhos vieram um outro dia. Deixa o espantalho ali. Os passarinhos vieram... Cadê o espantalho? Agora ele estava bonzinho, ele estava nos ajudando. Onde ele está? Estou aqui no chão. Onde, onde? O que você está fazendo aí, espantalho, Mingau? O seu Joaquim, ele disse que eu sou um emprestado, que não cuidei da plantação, só porque eu ajudei vocês. Ah, espantalho, eu acho que o seu lugar não é aqui. Você tem um lugar muito melhor para você morar. Onde as pessoas estão felizes, as pessoas são alegres. Vocês sabem onde é? Onde será que o espantalho poderia morar? No castelo! Comigo! Os passarinhos falaram assim, vem, vem com a gente. E eles foram, mim. Foram, mim. Foram, mim. E sabe o que aconteceu? Pô, não passou a noite, hein? Quando? Você é novo aqui? Sim, eu vivia lá no milharal, espantando os pássaros. Só que os pássaros me trouxeram para cá. Porque lá eu tive que ficar muito bravo, lá no milharal, levantando os passarinhos. E agora que eu estou muito mais feliz. Então, você quer dançar uma dança comigo? Claro! Vamos dançar? É pé quadrilha. Você pega na minha mão e vamos dançando. Ô, e eles começaram a dançar. O espantalho ficou muito mais feliz lá na festa junina. E viveu feliz para sempre. E viveu feliz para sempre.